Mais uma vez, você vai chegar atrasado E você vai perder a hora do trabalho Mais uma vez, quando você chegar em casa Com certeza a comida já vai estar gelada E as ranazanas irão apoiar na sua privada Sem que você possa reclamar de nada Mais uma vez, esqueceu que não tem empregada Mais uma vez, você não consegue se lembrar de nada E mesmo quando a vida pareceu lhe dar uma chance Você não perdeu a chance de ser um ignorante E mesmo quando o sol pareceu brilhar pra você Você pareceu não entender E é por isso que mais uma vez, você vai tropeçar na escada Talvez perca o dedo, tamanha a dor da topada E mais uma vez, você não entende nada E mais uma vez, todos riem de você Que continua sem entender o porquê E mais uma vez, essas coisas acontecem com você E mais uma vez, esqueceu, não é inteligente E mais uma vez, pensou que fosse sentir E mesmo quando a vida pareceu lhe dar uma chance Você não perdeu a chance de ser um ignorante E mesmo quando o sol pareceu brilhar pra você Você pareceu não entender E mais uma vez, sim, vocês já pareceu Transcrição e Legendas Pedro Negri